É o GM no beat, emplacando mais um Emplacando mais um De mim ela fala berra, mas também já vi ela fala mal Fica longe, me critica, fala muito da minha vida Me tromba, joga calcinha, cai de boca no meu pau O que eu e ela tem, não dá pra entender Nós não se cobre nada, só se vê nos olhe Mas quando a gente se tromba, bate uma vontadezinha de viver tudo de novo Fazer um amorzinho gostoso Cê sabe, né? Como me instigar na ponta do pé Só pra me provocar no chão, ela descer Hoje nós se ama, quebra a cama e amanhece sem roupa Nem vejo ela embora, eu acordo na ressaca e já coro com outro Hoje nós se ama, quebra a cama e amanhece sem roupa Nem vejo ela embora, eu acordo na ressaca e já coro com outro De mim ela fala berra, mas também já vi ela fala mal Fica longe, me critica, fala muito da minha vida Me tromba, joga calcinha, cai de boca no meu pau O que eu e ela tem, não dá pra entender Nós não se cobre nada, só se vê nos olhe Mas quando a gente se tromba, bate uma vontadezinha de viver tudo de novo Fazer um amorzinho gostoso Cê sabe, né? Como me instigar na ponta do pé Só pra me provocar no chão, ela descer Hoje nós se ama, quebra a cama e amanhece sem roupa Nem vejo ela embora, eu acordo na ressaca e já coro com outro Hoje nós se ama, quebra a cama e amanhece sem roupa Nem vejo ela embora, eu acordo na ressaca e já coro com outro Tchau